Arena para o fim de ano. Desejo a vocês um feliz Natal, um feliz ano novo e que todos os seus desejos sejam realizados. Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e perder Para os solteiros, sorte no amor e uma esperança perdida Para os casados em uma briga, faz o sossego da vida Para os solteiros, sorte no amor e uma esperança perdida Para os casados em uma briga, faz o sossego da vida Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e perder Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e perder Para os solteiros, sorte no amor e uma esperança perdida Para os casados em uma briga, faz o sossego da vida Para os solteiros, sorte no amor e uma esperança perdida Para os casados em uma briga, faz o sossego da vida